Olá meus amigos, minhas amigas, quero passar pra vocês uma dica bem legal de como dobrar suas calças, deixar bem organizadinha seu guarda-roupa. Olha, eu pego uma calça aqui, aberta, dobro as pernas, os quatro dedos do gancho da calça. Depois a gente dobra novamente até a cintura, olha. Super fácil, estou fazendo com a mão só, não tá ficando bem legal, porque estou usando uma mão só. Mas vocês podem fazer e ver que legal que vai ficar bem organizadinha as calças. Olha, você vai dobrando uma a uma, colocando em cima da outra, ocupa menos espaço, mais organizada, super prático mesmo. Olha, é só dar uma ajeitadinha nela, dobrar as pernas e depois dobrar até a cintura. E dobrar ao meio novamente. Então, essa dica eu queria deixar pra vocês e mostrar que legal que fica a organização aqui do meu guarda-roupa também. Vou mostrar pra vocês, fazer mais uma aqui pra vocês não terem dúvida, olha. Apesar que muitos já conhecem o método, né? Mas estou eu passando aqui pra quem não conhece. Como que é super prático mesmo. Olha só. Olha a organização que fica as calças. Põe em um cantinho, todas as calças juntas, depois é só enfiar a mão debaixo, erguer e tirar a de baixo. Não vai mexer na organização, fica super prático mesmo. Então, essa é a dica de hoje. Vou estar mostrando aqui também dentro do meu guarda-roupa como que fica. A organização, olha aqui. Vocês podem usar espaço dos cabides, como eu faço, olha, por não ter espaço. E fica super organizado. Então, a dica é essa. Curte lá, inscreva e até a próxima dica. A two-jira. E se você usa, atenta o nosso site, veja. Você tambémude se a também umaestra. A three-jira. Você pode usar a tua folha. Até a próxima dica. A dica.